O Fundo Social de Solidariedade de Barretos, por meio de sua equipe e também da presidente, Andressa Junqueira Franco Marrelli, esteve no Centro Social Urbano para fazer a entrega de vários itens que foram doados por munícipes e empresas barretenses aos desabrigados do condomínio Turim, no bairro Luiz Espina. Produtos de higiene, limpeza, roupas e principalmente gêneros alimentícios foram trazidos pelo Fundo Social, tendo a primeira-dama do município destacado que o importante é as pessoas e as empresas fazerem as doações direto ao Fundo Social, evitando que aproveitadores desviem as doações. Algumas perderam tudo no incêndio e algumas perderam quase tudo, então assim, principalmente nós estamos pedindo alimentos e os móveis, no caso, não estão sendo destinados para cá, então ou a pessoa leva no rochão ou se ela não tiver condição, liga no fundo, nós buscaremos e levaremos para o rochão. A questão dos alimentos e roupas, aquelas pessoas que eventualmente não puderam entregar, o fundo também busca? É, dependendo da quantidade e de volume, sim, nós buscamos. Então assim, o fundo, nós enquanto fundo, nós estamos conseguindo doações, alimento, roupas, fraldas também, produtos de higiene pessoal, só que a parte de alimentação está sendo a mais difícil porque as pessoas comem todos os dias e tem que ter cinco refeições de acordo com o nutricionista diário, certo? Então assim, o que vem de doação de alimento vai. Acontece de pessoas estarem utilizando esse incidente para estar arrecadando e não destinando necessariamente para o CSU. Lá no fundo, nós estamos centralizando e no final do dia, trazendo para o CSU para estar centralizando mesmo tudo. O endereço e o telefone de contato, caso as pessoas queiram fazer as doações? O fundo social, ele fica na rua 26, entre as 25 e 27, telefone 3323 4649. Ele fica aberto das 8 às 4. Eu queria agradecer, porque assim, nós recebemos muitas doações, então eu queria estar agradecendo aos empresários que nos apoiaram, à comunidade, à população e até aqueles anônimos que nos entregaram, a funcionários de empresas que se reuniram e fizeram essa doação. Então assim, o Barretense é muito solidário. Então quando acontece uma situação dessa, a gente fica muito feliz de ver o próximo ajudando. Reiterando o pedido da primeira-dama, o Barretense Ricardo Gírio, morador no condomínio Turim, disse que tem sim aproveitadores fazendo pedidos em nome dos moradores e fez um alerta à população. A gente usando os nossos nomes do Turim, pedindo alimento, mas não está trazendo para nós isso aqui. Então com certeza levando para eles. Então quem for fazer doação para a gente, ou não é para mim, o pessoal que perdeu os danos, perdeu alimento, montimento, roupa, traz aqui no CSU ou na Fundação da Assistência Social. No seu caso, seu apartamento não chegou a pegar fogo? Não, não. Graças a Deus, não. Você teve que deixar o local? Tive que deixar o local, porque está tudo interditado. Sobre a questão jurídica envolvendo a situação dos abrigados no CSU, a Prefeitura informou que uma comissão de advogados já foi criada para auxiliar na esfera cível os moradores do edifício Turim.